Tudo jóia, terceiro ano? Que saudade de vocês, espero que todos vocês estejam bem, com a saúde 100% e espero que todos vocês estejam animados para os nossos estudos, viu? Então aqui é um prazer poder recordar alguns conteúdos que vocês aprenderam comigo no início do ano. Então além das matérias novas, também a revisão para inclusive o sucesso de sempre de vocês nos seus respectivos vestibulares e no Enem, tenho certeza que tudo vai dar certo, viu? Olha, eu separei nesta aula para vocês, tá, turma? Alguns conteúdos que nós estávamos estudando no início do ano. Então aqui eu coloquei o estudo dos movimentos para vocês nesta aula. Nós vamos falar um pouquinho agora de velocidade média. Lembrando, o que vem a ser a velocidade média de um móvel? A velocidade média de um móvel, terceiro ano, nós podemos determiná-la fazendo a divisão, ou seja, o quociente, do deslocamento realizado pelo móvel, representado por ΔS, dividido pelo intervalo de tempo gasto, que é o nosso ΔT. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembrando que esse deslocamento pode ser dado em metros, em quilômetros, em centímetros, mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para o deslocamento no Sistema Internacional SI é o metro, tá? Não é o quilômetro, é o metro. E o intervalo de tempo no Sistema Internacional também não é as horas, os minutos, mas sim os segundos. Então a velocidade média, ou velocidade média de um móvel, de uma partícula, sempre no Sistema Internacional de Unidades deve ser expresso em metros por segundo, tá? Caso estiverem em quilômetros por hora, para passarmos para metros por segundo, vamos lembrar, divide-se por 3,6. Por que divisão por 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos e um quilômetro tem mil metros, tá? Bom, agora, para calcularmos a velocidade média de um móvel, nós vamos utilizar o ΔS sobre o ΔT, nós temos, às vezes, a aplicação dessa velocidade média nos conceitos do movimento Retirir Uniforme, aquele movimento onde a velocidade é constante, a velocidade é constante e diferente de zero, ou seja, aquele móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais, não vai produzir uma aceleração. E toda função horária que a gente for aplicar nos exercícios de movimento Retirir Uniforme vai ser a fórmula que a gente brinca, né? Os alunos de pré-vestibular e de cursinho têm o hábito de chamar a fórmula do sorvete, né? Eu acho que não tem nada a ver, particularmente, mas está aqui a fórmula. S é igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, ponto de partida, V é a velocidade, T é o tempo, tá? Eu quis dar um exemplo aqui, eu preparei um exemplo pra vocês, onde a gente tem um móvel e foi anotado a cada intervalo de tempo a sua posição numa certa alvovia. Então, reparem que na primeira coluna nós temos a posição em metros da área do móvel, 20 metros, 45 metros, 70 metros, 95 metros, 120 metros. E logo abaixo, na segunda coluna, nós temos o tempo expresso em segundos, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, neste exemplo, o que eu quero que vocês percebam no terceiro ano? É possível verificar se este móvel está percorrendo distâncias iguais e intervalos de tempos iguais? Vamos ver? Do 20 para o 45, este móvel andou 25 metros e de 0 até 1 segundo, nós temos 1 segundo de intervalo. Já no deslocamento subsequente, da posição de 45 metros para a posição de 70, novamente este móvel percorreu 25 metros. E de 1 segundo para 2 segundos, nós temos novamente 1 segundo. Da posição de 70 metros para a posição de 95, novamente o móvel percorreu 25 metros. E do intervalo de 2 segundos para 3 segundos, nós temos novamente 1 segundo. Reparem que este móvel está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Para confirmar, da posição de 95 para 120, novamente temos 25 metros. E do intervalo de 3 segundos para 4 segundos, nós temos novamente 1 segundo. O que está acontecendo neste exemplo? Vocês podem reparar que este móvel está fazendo a distância de 25 metros a cada 1 segundo. Isto é velocidade. Para calcularmos a velocidade d, nós poderíamos ter feito, então, aproveitando o conceito de velocidade média, delta S sobre o delta T. Onde delta S é a diferença da posição final menos inicial sobre o delta T, que é a diferença também do tempo final menos o tempo inicial, ou o tempo de partida. Olhando a nossa tabela, nós sabemos que de 0 a 4 segundos, o móvel deslocou-se da posição de 20 metros para a posição de 120. Então, ou seja, posição final 120 menos posição inicial de 20, nós teremos 100 metros percorridos. Mas em qual intervalo de tempo? De 0 até 4 segundos, ou seja, 4 menos 0. Nós temos 100 por 4, 25 metros por segundo. Essa é a velocidade do móvel que está em movimento retilíneo uniforme, pois ele está percorrendo a trajetória retilínea e está sempre fazendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se nós quiséssemos expressar a função horária deste movimento, nós poderíamos substituir na fórmula S é igual a S0 mais V vezes T, e colocando S de variável e T do tempo de variável, substituindo apenas a posição inicial e a velocidade. A posição inicial de 20 e a velocidade que se mantém constante durante todo o trajeto é de 25 metros por segundo. Bom, para que serve essa função horária terceiro ano? S é igual a 20 mais 25T. Serve para resolvermos problemas parecidos com este exemplo. Ora, se na posição de 95 metros já havia 3 segundos de movimento, com 4 segundos de movimento o móvel se encontrava na posição de 120 metros, então após 12 segundos, qual será a posição desse móvel? Nós podemos ir esticando a tabela, estendendo ela e fazendo de 1 em 1 segundo até chegar ao décimo segundo instante. E nós acharíamos a posição do móvel andando de 25 em 25 metros. Mas a fórmula do movimento uniforme nos ajuda. S é igual a 20 mais 25T? Eu tenho o tempo de 12 segundos? Eu posso substituir e encontrar o valor da posição final. Então aí nós teremos S é igual a 20 mais 25 vezes 12. Agora, tomem cuidado que a matemática veio para facilitar. Então temos que multiplicar primeiro, hein? Depois somarmos. 25 vezes 12 nos dá um total de 300. Somados aos 20 metros da posição inicial, teremos como posição final, após 12 segundos de movimento, 320 metros. Então que fique claro, movimento retilíneo uniforme é aquele movimento aonde o carro ou o móvel ou a partícula mantém a sua velocidade constante e diferente de zero. E os exercícios poderão ser resolvidos através da expressão S é igual a esse zero mais V vezes T. Ok? Continuando a nossa aula, pessoal, agora no item 3 que eu preparei para vocês. Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A aceleração é constante e diferente de zero. Bom, reparem nesse exemplo que nós temos na primeira coluna a velocidade em metros por segundo e na segunda coluna, logo abaixo, o tempo em segundos. A velocidade no movimento uniformemente variado, ela vai mudar. Só que ela vai mudar de maneira constante. Reparem. 0, 8, 16, 24, 32, 40. E o tempo na segunda coluna? 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. O que nós podemos perceber neste exemplo, o terceiro ano? Do 0 para o 8, do 8 para o 16, para o 16 ao 24, 24 ao 32, para o 32 ao 40, a velocidade deste imóvel mudou de 8 em 8 metros por segundo a cada 1 segundo de intervalo. Reparem. Do 0 para o 8 nós temos 8 metros por segundo. Do 8 para o 16, novamente 8 metros por segundo. Do 16 para o 24, novamente 8 metros por segundo. Então, neste exemplo, nós podemos afirmar que a cada 1 segundo, a velocidade do imóvel aumenta de 8 metros por segundo. Então, isso nos produz uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Para fazermos o cálculo da aceleração, basta fazer delta V sobre delta T. Por exemplo, podemos pegar de 0 a 40 e de 0 até 5. Então, de 0 a 40 nós temos 40 metros por segundo e de 0 a 5, 5 segundos. 40 por 5, 8 metros por segundo. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que a velocidade varia cada instante. Quais são as funções horárias que nos ajudam a resolver os problemas? Vamos lembrar? A fórmula da velocidade em função do tempo, velocidade final igual a inicial mais a aceleração vezes tempo. A da velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E, finalmente, a fórmula do espaço em função do tempo. Espaço final igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Bom, uma das aplicações do movimento uniformemente variado é a respeito da queda livre e lançamento vertical. Então, por exemplo, se essa esfera se encontra no alto de um prédio e ela é abandonada, aonde a gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado, quando eu abandonar esse objeto desta altura, a cada um segundo de queda, como a gravidade é uma aceleração, o móvel vai aumentar a sua velocidade de 10 em 10. Então, reparem. Zero, porque foi abandonado. Com um segundo a velocidade aumentou de 10. Depois, mais um segundo, aumentou em 10 novamente, passando a ser 20 metros por segundo. E, finalmente, quando ela vai impactar o solo, gastando 3 segundos, ela terá uma velocidade de impacto de 30 metros por segundo. Então, isso é queda livre. Queda livre dos corpos é um exemplo de movimento uniformemente variado acelerado. Olha, 0, 10, 20, 30. Então, este é um exemplo da queda livre. E já o lançamento vertical, que é um outro exemplo de movimento uniformemente variado, só que agora desacelerado, né? Então, reparem. A velocidade do móvel, quando faz um disparo verticalmente para cima, como a gravidade é voltada para baixo no terceiro ano, então, o que vai acontecer? A minha velocidade vai diminuir de 10 em 10. Então, se eu disparo o meu objeto verticalmente para cima com 20 metros por segundo, com um segundo de subida, a velocidade diminui para 10 metros por segundo, e, com mais um segundo, este objeto atinge a sua altura máxima, parando uma pequena fração de segundos no ar, depois ele volta a entrar em queda livre. Mas é interessante vocês perceberem que, durante o lançamento vertical, nós temos um movimento uniformemente variado desacelerado. E, durante a queda livre, um movimento uniformemente variado acelerado. Adaptando as fórmulas do movimento uniformemente variado para as da queda livre e do lançamento vertical no terceiro ano, nós trocamos o A pelo G e o ΔS por ΔH e S por H. Ficando, então, velocidade final é igual a inicial mais a gravidade vezes o tempo, velocidade final é igual a inicial ao quadrado, mais duas vezes G, que é a gravidade, vezes o ΔH, que é a altura, e, finalmente, H final é igual a H inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas explicações, puderam recordar um pouquinho. Um beijo enorme no coração de vocês, terceiro ano. Eu vou estar postando esta aula para vocês no YouTube, quero que vocês assistam sempre que puderem, e vou passar atividades no CREAS 1 para que vocês possam estar fazendo, vou estar orientando, e desejo uma ótima semana de estudos, de sucesso, que todos estejam bem. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Beijo enorme no coração de vocês, terceiro ano. Beijão para todos vocês.